CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu, inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo o que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito. Por telefone, no chat, por Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é. Com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com o Telecom estão sendo bem investidos? Simples. Os especialistas do CPQD dão uma resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta, onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo. Aproveita-se ao novo. Aproveita-se ao novo. Aproveita-se ao novo. Aproveita-se ao novo. Se você passa por assistir. O que é isso?